Siga estes conselhos e perdoe a si mesmo pelos erros que cometeu no passado. É preciso saber deixar o passado ir quando ele, se transforma em uma carga que nos impede de progredir, melhorar e ser felizes. Aquilo que aconteceu ontem, não deve interferir em suas emoções ou pensamentos de hoje. Apesar de ser verdade, que podemos usar os erros como um aprendizado, muitas pessoas ficam presas a eles, e não conseguem avançar. Você está nessa situação. Continue lendo e perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo pelos erros do passado. Ainda que pareça uma frase piegas, é verdade que ninguém, é perfeito e todos erramos. A diferença reside em como encaramos as falhas, e de que forma aprendemos com elas. Não serve de nada ficar em casa chorando, pensando ou remoendo o que fizemos de errado, se não vamos procurar soluções. Culpar-nos ou castigar-nos, não vai nos levar a lugar algum. Não é simples perdoar, e os outros ou a nós mesmos, por isso os erros do passado muitas vezes nos perseguem. Libertar-se deles através da reflexão, da autoconsciência e do conhecimento só depende das nossas habilidades. Quando cometemos certas falhas nos sentimos derrotados, desesperados e angustiados. Isso poderia ser comparado, ao que acontece ao cravarmos um espinho em um dedo, é, ao invés de removê-lo, afundá-lo ainda mais em nossa carne. Ao fazermos isso, o espinho nos machuca e dói sempre. Claro que a tarefa de perdoar a si mesmo pelos erros do passado não é simples, mas o esforço vale a pena. Você vai sentir um grande alívio, porque terá tirado um enorme peso das costas, e evitará agir da mesma maneira de agora em diante. Conselhos para perdoar os erros do passado Neste caso, focaremos nos erros do passado que você protagonizou. Ainda que não acredite, somos juízes muito mais severos com nós mesmos, do que com os outros. Comece agora mesmo, e lembre-se de que toda falha, é uma oportunidade de crescer. 1. Procure, e encontre, o lado positivo Diferentemente do que se crê, sempre há algo bom em cada acontecimento. A dor, o fracasso e os erros devem nos permitir crescer, amadurecer e compreender melhor a vida. Quando você errar, pense por um momento. Como posso aprender com isso? Refleta durante o tempo que for necessário até encontrar o lado positivo, e assim poderá se perdoar. 2. Determine o porquê do perdão Perdoar é um ato muito importante, porque nos liberta de uma prisão na qual muitas vezes, entramos sem nos darmos conta, e depois não conseguimos sair. Talvez você sinta a culpa ou responsabilidade por algo que aconteceu, e por isso não consiga se perdoar. Talvez as lembranças sejam muito dolorosas, mas você deve saber, que ainda que as consequências tenham sido ruins, você tem tempo para se redimir e solucionar a situação. 3. Ame-se acima de tudo Nós atacamos a nós mesmos, e não nos defendemos. 4. Frequentemente somos muito críticos com nós mesmos, e não podemos perdoar erros do passado, porque não temos amor próprio o suficiente. 4. Autoestima não é sinônimo de narcisismo, e nem de acreditar, que merecemos a misericórdia divina, mas sim de que nos permitimos compreender, ser compassivos e nos amar apesar dos nossos defeitos. 5. Pratique o amor próprio como ponte para o perdão, e verá como se sentirá melhor consigo mesmo. 4. Pense no futuro Viver preso ao passado, não lhe permite olhar para o futuro. 5. Focar apenas o ontem, é um dos maiores obstáculos, que nos deixam sempre no mesmo lugar. 6. Uma boa forma de tirarmos esse peso de nossas costas, é planejando e definindo bem nossos objetivos. Se você mantiver o olhar fixo em suas metas, aquilo que fez antes não vai importar tanto, ou pelo menos não vai ocupar um lugar importante em seus pensamentos. Você pode até usar as falhas para entrar em ação, uma vez que saiba, que coisas não deve fazer se deseja tornar seus sonhos reais. 5. Comece do zero Começar de novo é uma excelente maneira de nos perdoarmos pelos erros do passado. Você deve ser como a ave fênis e ressurgir das cinzas. Deixe toda a dor de lado, e os problemas que não te deixaram crescer também. Foque esse novo é o que não tem medo, e não sofre, com suas experiências e sabedoria. Deixe o passado justamente onde ele pertence. No passado. Tome as falhas como leições e aplique-as em seu novo presente, para que seu futuro seja melhor. 6. Crença espiritualmente Talvez você precise de uma ajuda externa, para aceitar aquilo que aconteceu, já que tentou várias vezes fazer isso sozinho, e não conseguiu resultados benéficos. Quais opções você tem? Várias. Meditar, rezar, fazer um retiro espiritual, ir a um psicólogo, tudo isso pode lhe servir para crescer emocional, e espiritualmente. Claro que você sempre pode reservar alguns minutos do dia para refletir, e pensar de forma positiva, não sobre os erros, mas sim em como sair da situação. Procure estes instantes nos quais ninguém o incomode, como, por exemplo, antes de dormir, ou assim que acordar, e inclusive enquanto toma um banho. 7. Aprecie sua vida atual Um excesso de passado, ou de futuro, não é bom para ninguém, porque nos enche de tristeza ou ansiedade, dependendo do caso. Por isso é fundamental, que desfrute o hoje com plenitude. Pense, o que é o mais importante em seu presente? Por quais coisas você deve se sentir grato? Perdoe a si mesmo, e siga em frente. 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 Obrigado.